Ei, você aí! Já ouviu falar da Paymove TV? As plataformas de entretenimento cinematográfico têm conquistado as pessoas a cada dia. Com a melhor recorrência do mundo, as plataformas de streaming devem superar as bilheterias mundiais do cinema em 2019. Pensando nisto, a Paymove TV vem ao mercado oferecendo mais de 40 mil filmes, séries, além de 1.800 canais. E pensando exclusivamente em você, a Paymove TV desenvolveu um diferencial. Mas que diferencial é esse? Na Paymove TV, você ganha assistindo seus conteúdos favoritos. Quanto mais você indicar, mais você pode ganhar. Mas como fazemos isso? Aqui, quanto mais crescemos, mais comissão pagamos pra você e seus amigos. No bônus binário, pagamos 50% do valor de sua menor equipe. Por exemplo, quando 3 pessoas entram na sua menor equipe, você fica com 50% desse valor. Ou seja, você irá ganhar 75 dólares de bônus. Quanto mais conexões de sua equipe, maiores serão seus ganhos. Já no bônus unilevel, você pode ganhar muito mais com sua equipe de acordo com o seu nível. Por exemplo, se você indicar 5 pessoas, que indicarão 5 pessoas e assim até o sétimo nível, você ganhará mensalmente até 78.125 dólares. Fala sério, é muito bom, não é? Assista seus programas, séries e filmes favoritos, ganhe fazendo isso, indique amigos e ganhe novamente. Paymove TV. É digital, é viral, é Pay. admin, olha o site para você. Tchau, configurations. E aí E aí E aí Obrigado.